Música 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 E a semana passada, vamos fazer a misa de forma de um fiché. Vamos colocar uma imagem para cada categoria de documento. Cada pico, cada fiché. Vamos colocar uma imagem para o que é. Para a semana, vamos aprender como é capaz de fazer a copia e colar. En utilizando a souris. Isso significa que vamos utilizar a souris para fazer a copia e colar. Vamos ver a documento para usar o fiché multimédia. Por exemplo, vamos ver a musica para usar o vídeo. Vamos ver a video. Vamos ver a imagem. Vamos ver a imagem. Vamos ver a primeira vez que vamos colocar o documento. Primeiro, vamos ver a imagem. Vamos ver a imagem ssd. Vamos ver a imagem. Vamos ver a imagem. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver a imagem. Vamos ver a imagem. Vamos ver a imagem penso a que vamos ver no flash. Vamos ver a imagem para colocar o formato. Vamos ver a imagem a colocar você. Vamos ver rättarei. Vamos ile boat-se ou بi Yoda e automatico com together a �olk, Vamos ver a imagem, vamos ver. Vamos verannos. fiché image an ali se posse no copia logo sa l'appropiée logo salavé wali logo sa l'appropi on fait clico assoli libanon meli condexion aplique sou copie no copia é no clica se mettena na louvy dossiê no ouvrir fiché non voilà melali ou vergonia como sanso copia sa image na qui documenta mette na mette do que mamie tini da novidade de mimar nittimidiano videoclimate a medina da nível no documento utiliza a peter na imagem da nova demanda é novo e lancor lá no fé que doa implicação fácil de vergonha automáticamente no com sou copilão boa lirinconiça tem uma filetna do cinema e sofrer a menina no alí exato ok naf nous pas fermer finita na forte que place ma moto la faça de forma de copiar o colo da facção da copia colo e a ficar de se isso a ser a essa marcar que vi ser sobre map la galeta finessa web naquela automática mal com elezinho de plaza de serro é onde de plaza sou e a tê-lo é lancor de bala pedre saco ganar fiti de imagem na cadena testa não do que marquina le margalite apa não abonou modelo documento miti me tapiu na ficha imagens a separada esta snapvera maquina preto bayou motel esse exemplo copia lote imança bagueva nesta lá ma copia lote imança vai clicar sobre barulho malena copy implica e bimbi sou filetman wé pote filet panela a sem ouvre o meteo pote a pote mou retiom feu pibitim tecli doa like apresa implica so fast automatikman wé toa seno a sali copie Se eu posso copiar a imagem, vocês vão colocar o documento do indivíduo e ativar a imagem. Nós temos o fichier que nós fazemos. A rahatia. Documento indivíduo e ativar a imagem. Ok, isso é certo. Nós fizemos a primeira parte de isso. Então vamos fazer um documento que vocês estão nos perguntando com a música. Ok? Agora vamos ver a música. Agora vamos apertar, vamos achar que eu goste de ver a música. Agora vamos fazer o que vocês gostaram de ver a música. Conta que você goste da música. eleva-se mais um. Mas eleva-se já aパú. Bom, vai querer fazer isso no fichinho. Agora, vamos fazer isso no fichinho agora. Eu vou fazer isso agora. Então, eu vou fazer isso. E depois vou fazer isso para lá. Vou fazer isso em fichinho que é a malha. Pra cá, vamos lá. Então, vamos fazer isso no AutoStra. Agora, vamos fazer isso aqui. Porque, estamos de fazer isso na ficha. Agora, estamos aqui. Então, vamos fazer isso aqui. Deixe-se aqui. Então, vamos, vamos, vamos. Vamos falar isso aqui. eu falo na frente a copia com 10,8 meses de vídeo, etc. Agora, vamos lá, vamos fazer dois cliques para ouvrir vídeo, agora vamos achar um vídeo na máquina para copiar, para colocar no espaço, vamos fazer isso, vamos achar no final vídeo, de forma que vamos fazer transferência do seu dossiê para lá, d'abord, transferência do seu jogo, exatamente, vamos lá, vamos copiar vídeos, d'accord, vamos clicar no link, vou clicar no link, então clique no link, vamos ver aqui, vamos ver as você está dando um vídeo, então vamos utilizar esse vídeo, por que vamos falar aqui, então vamos clicar no link, vamos clicar no link, Fame, logo vamos lá, vamos ! Então vamos fazer Mill to 어디 neHeter, vamos fazer Mill toków, vamos clicar no link Plusaria, vamos clicar em кнопamento, vamos clicar no link, E ainda o seguinte, é o final do outro sobrou e vamos fazer aqui depois do outro exercício e fazer aqui, vamos falar assim e agora, vamos fazer o baguio de 1803, ok? Vamos fazer o adicionamento e copiar aqui e agora o colore sobre o outro, ok? Bom dia vai! Vamos lá fazer um instigamento do outro vídeo nós vamos fazer a E aí, vamos lá!